Oi e como eu falei para você já tem gente sacando $5 o aplicativo lançou tem apenas três dias galera galera hoje eu tô trazendo para vocês um super lançamento tem apenas três dias que ele lançou e já está pagando tem gente que já conseguiu sacar $5 nesse aplicativo aqui pessoal apenas jogando e se divertindo e olha só esse aplicativo aqui ele tem saque de até $40 esse valor aqui ó convertido em real e você vai poder ganhar dinheiro com ele todos os dias e você vai conseguir sacar o primeiro valor ainda hoje se você seguir o passo a passo desse vídeo aqui tá bom então fica comigo até o final para você ver direitinho como é que funciona quando terminar o vídeo você faz o download se você gostar Beleza e ainda nesse vídeo aqui tem um outro aplicativo bônus que eu já faturei quase quatro mil reais eu vou te mostrar como é que você pode ganhar mais de cem reais por dia com ele também Beleza então fica aí que esse vídeo tá excelente já vamos aqui para a tela do meu celular que eu quero mostrar para você como que você vai começar a jogar tá esse daqui é o aplicativo principal o aplicativo bônus eu vou te mostrar daqui a pouco aguenta a mão aí tá então vamos lá pessoal depois que a gente fizer o download do aplicativo essa daqui vai ser a tela inicial Ok você vai clicar naquele botão vermelho ali ó água tá escrito aqui ó água clica ali ele vai pedir para você criar sua conta você pode criar conta com Facebook ou com Gmail eu prefiro mil vezes me cadastrar com Gmail que é muito mais seguro só clicar ali no botão escolher a sua conta do Gmail e pronto você já tá dentro do aplicativo tá e cá estamos na tela dele né ele tá com temática do Natal ainda tá ele lançou no dia do Natal e como eu falei tem apenas três dias que ele lançou e a galera já tá sacando cinco dólares ele tá pagando só rapidão tá então aproveita para você poder ganhar dinheiro com ele tá e se você gosta desse tipo de aplicativo né que paga em dólar já deixa o like não para fortalecer o canal aí Bora bater a metinha de 700 likes Será que a gente consegue tem muita gente que assiste o vídeo esquece do like então ó aperta o dedão agora para você não esquecer se você não se você é novo por aqui se inscreve no canal clica no botãozinho vermelho que tá aqui embaixo se inscreve aí e ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo tá e pessoal outra coisa rapidinho aqui também prometo tá por favor me sigam lá no meu Instagram oficial o link dele tá aqui no comentário fixado também algumas coisas vão começar a mudar vou começar a produzir um outro tipo de conteúdo para poder te ajudar a ganhar ainda mais dinheiro na internet mas você precisa me seguir no meu Instagram porque através do Instagram que eu consigo me comunicar mais rápido com vocês em tempo real então segue lá e acompanha o conteúdo nos stories todo dia tá então vamos lá pessoal primeira forma de ganhar desse aplicativo aqui check-in diário então você vai clicar ali em cima naquele calendário e aí você pode estar coletando todos os dias uma pontuação 20 pontos 30 60 80 100 e 20 e 200 pontos no sétimo dia é só clicar nesse botão então get tá bom Prontinho já ganhou nossa pontuação posso clicar aqui no botão para poder voltar ou no xizinho lá em cima e aí a gente já tá com 20 pontos tá aqui em cima galera nessa engrenagem ele mostra o seu perfil né o seu código porque você pode compartilhar aqui o link para poder convidar a galera aí tá mas eu vou mostrar para vocês como é que coloca esse código de convite daqui a pouco beleza vamos lá então abaixo aqui do check-in diário a gente tem algumas funções ó tá vendo aqui ó tudo isso aqui é função para a gente pontuar primeira delas AD né você vai clicar aqui ó nesse presentinho vai assistir um anúncio tá e já contabilizou para a gente também e daqui um minutinho eu posso assistir mais um anúncio para poder ganhar mais pontos tá do lado a gente tem aqui uma roletinha você pode estar girando ela dez vezes por dia tá bom todo giro que você dá aqui você tem que assistir o anúncio tá e aqui ó pontuação mínima da roleta 20 pontos pontuação máxima mil pontos aqui você vai contar um pouquinho com a sorte né então vamos clicar aqui aqui em guete para ver esse anúncio ó e aí vamos ver quantos pontos a gente vai ganhar ganhamos 20 pontinhos beleza ó já coletou ali automaticamente e a gente pode girar de novo tá você vai usando aí para poder tá ganhando o ponto a lá o presentinho já dá para clicar de novo para poder ver mais um anúncio por isso que tá fácil de sacar nesse aplicativo pessoal dá para fazer ponto muito rápido aqui em um aplicativo bônus que eu quero mostrar para vocês é esse daqui ó acabei de ganhar sem reais tá eu vou te mostrar como é que eu ganho dinheiro todo dia aqui do lado a gente tem uma televisão Zinha tá e aqui pessoal é onde vocês podem estar pontuando muito mais rápido dentro do aplicativo tá só para você ter uma noção eu já ganhei três mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos nesse aplicativo e o objetivo é simples quanto mais estrelas você encontra mais dinheiro você ganha tal então vamos lá três mil quatrocentos e oitenta e dois vamos ver aqui quanto que a gente consegue lucrar a primeira opção aqui ó é até pijói muita gente já conhece essa empresa né só você clicar aqui em gol que ela vai abrir para você uma aqui na primeira estrela vamos na segunda se a gente achar quatro estrelinha aqui a gente vai ganhar sem reais olha só olha o meu saldo atualizando aí ao vivo ó de três mil quatrocentos e oitenta e dois a gente vai para três mil quinhentos e trinta e dois e setenta e dois e se você quiser aprender como que eu faço para poder ganhar de 50 a 100 reais todos os dias apenas usando o meu celular com esse aplicativo aqui clica agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo que eu vou te mostrar tudo passo a passo da minha estratégia para faturar de 50 a 100 reais por dia apenas usando o celular tá é só clicar aí ó no primeiro link do comentário fixado tamo junto clica lá e bora aprender a ganhar dinheiro nesse aplicativo aqui que tá sensacional e tá pagando muito e aqui pessoal presta atenção nessa parte aqui eu sei que muita gente não gosta eu sei que é chato eu sei que a gente pesa o celular porém é uma das melhores oportunidades para a gente poder ganhar dinheiro com esse aplicativos aqui rápido tá vocês ficam doido aí atrás de dinheiro rápido então tem que fazer as tarefas que dá mais ponto para gente tá mas daqui a pouco eu vou mostrar o joguinho vocês vão ver que tá fácil pontuar jogando também esse aplicativo aqui no caso ele vai me dar Olha só cento e noventa e cinco mil quinhentos e trinta e oito pontos é muito ponto tá galera e aqui ó a gente tem que cumprir as missões tá então ele fala ali ó tarefas totais e esse tem que cumprir todas as missões aqui ó vai chegar no nível 27 para poder ganhar a pontuação total você quer um jogo que ele recomendou mas tem vários outros ó joguinho dando vinte e cinco mil pontos cento e cinquenta e cinco mil sete mil oito mil quarenta e dois mil e por aí vai a única coisa que você tem que fazer é cumprir a tarefa então leia a tarefa do aplicativo alguns aqui vai pedir para fazer compra dentro do aplicativo se pedir não faz tá usa só os gratuitos temos aqui iron source tá que também é uma outra empresa que você pode estar utilizando todas aqui você pode usar porque a a ideia deles é a mesma coisa você vai baixar outros jogos outros aplicativos para poder estar pontuando tá e é um conselho que eu te dou ver se tem jogo igual aqui dando ponto maior esse aqui ó por seis e trinta dias né eu vi que ele tem no outro aquele tá dando noventa e oito mil pontos eu não vi lá no outro quanto que ele tá dando então verifica a pontuação ver se tem joguinho igual e baixo que tá dando mais ponto outra coisa importante também nesses jogos aqui você tem que ser um novo usuário tá se você já tiver usado esse aplicativo aqui alguma vez no seu celular não tem como usar de novo a menos que você restaura o celular de fábrica aí tem como né E aqui olha só que legal tem um joguinho de cachorro aqui ó atinge o nível vinte e cinco em três em seis dias você vai ganhar três mil pontos decora essas pontuações aí que na hora do saque vocês vão ver que faz uma diferença enorme tá temos aqui outra empresa também ó a Fiber a Fiber eu acho que não tem nada disponível aqui ainda pelo menos não tinha não sei se eles já adicionaram tá como eu falei o aplicativo é novo lançamento então eles estão colocando as coisas aqui aos poucos tal vamos clicar aqui né que só vamos ver se já tem alguma coisa não tem nem como eu falei não tem nada aqui ainda e por último aqui a gente tem a ofertor que na minha opinião uma das melhores empresas nesse segmento aqui ó tem muito aplicativo para você fazer o download aí e ganhar ponto lá do lado direito são as pontuações que a gente ganha fechou voltando aqui a gente tem mais opção de ganho a gente já tá com 408 pontos aqui do lado pessoal ó são tarefas tá tão medida que você vai jogando vai interagindo aqui com o aplicativo você vai cumprindo tarefas e vai ganhando ainda mais. Olha ali ó abre o jogo eu ganhei 10 pontos é só assistir o anúncio para coletar ó fica online por cinco minutos ganhei mais 20 pontos é só coletar ó fica online por 30 minutos rode as 10 roletas é jogue 10 níveis então você vai jogando aí e vai cumprindo essas missões aqui e vai coletando as pontuações Beleza além disso né aqui embaixo ó tem bem um papelãozinho aqui você vai clicar aqui nesse mais Ok e aqui é onde você vai convidar os seus amigos tá o código do canal é isso aí ó 311 821 se você quiser colocar o código fica à sua vontade se eu não me engano você vai ganhar aí 200 pontos como é que coloca o código Diego calma aí que eu já vou te explicar você só vendo que não tem nenhum campinho aqui para colocar o código porque primeira coisa que você tem que fazer é jogar então vou clicar aqui no Play para mostrar para vocês o joguinho tá eu joguei um muito fácil já trouxe alguns aqui no canal nessa temática ele vai te dar um tutorial aí eu acho que a coisa tem que fazer ó é colocar três objetos iguais ali embaixo e aí você vai ganhando as pontuações aqui conforme você joga conforme você sobe de nível conforme você vai preenchendo ali os objetos então vou coletar esses 398 pontos aqui ó só clicar em get vamos ver aqui ó se ele vai contabilizar contabilizou certinho e eu acho pessoal que tá bugado tá essa pontuação aqui não sei se tá funcionando né direito mas não tá bugado não né a gente tava com 400 pontos eu acho tá certo vamos continuar preenchendo aqui ó ó coloquei errado tem que prestar atenção que os objetos aqueles são iguais velho olha tudo temática de Natal né ó vamos lá vou passar de nível aqui para vocês para vocês verem ganhando ponto ao vivo a gente tá no nível um e ali ó tá vendo que tem um porquinho você completa o porquinho você ganha ponto também então passamos de nível ganhei aqui 237 pontos vou coletar também para vocês verem como é que tá fácil pontuar a gente vai para mil pontos aqui só na explicação do aplicativo eu nem usei todas as funções hein olha aqui ó vamos ver se vai contabilizar direitinho esses outros 237 pontos a gente tá com 806 é só aguardar ó contabilizou clica aqui next ele vai te mandar para o próximo nível para você continuar jogando joguinho muito fácil tá a gente já tem 1.043 pontos tá voltando aqui ó a gente vai clicar em home e agora sim ele pede para você colocar o código de indicação então se você quiser colocar o código do canal tá aí no comentário fixado juntamente com o link para download tá digita o código clica em submit que você já vai ganhar 200 pontos beleza tem que colocar nessa hora aqui pessoal não sei se ele dá outra oportunidade para colocar o código não se você não colocar aqui agora você vai perder 200 pontos tá para sacar lá do lado direito a gente vai deixar uma setinha aí ó clica aqui em shopping tá saque mínimo galera três dólares com 99 mil pontos só explicando o jogo eu já fiz mil pontos então ó tá muito fácil de pontuar nesse aplicativo aqui tá e como eu falei para você já tem gente sacando cinco dólares o aplicativo lançou tem apenas três dias galera né da data que eu tô gravando esse vídeo aqui obviamente né cinco dólares 165 mil pontos eles estão pagando muito rápido provavelmente tá pagando aí menos de 48 horas tá então dá para você ganhar dinheiro todo dia com ele 10 dólares depois 15 dólares 20 dólares 30 dólares e 40 dólares com uma pontuação um pouco mais elevada né se você quiser ganhar esses 40 dólares aqui obviamente você vai ter que dedicar um pouco mais do seu tempo para conseguir pontuar aqui ou se você quiser convidar pessoas aí por cada convite né que você fizer você vai ganhar mais 1.200 pontos tá E aí ó lembra das pontuações lá que eu falei para vocês né tem aplicativo dando mais de 80 mil pontos ó só de você cumprir a tarefa de um você já consegue sacar três dólares se você cumprir a tarefa de dois aí cinco dólares é molezinha você nem precisa ficar jogando mas aí fica a seu critério né Qual das opções aqui você quer usar para poder ganhar dinheiro com esse aplicativo como eu falei eu já vi prova de pagamento não é minha tá assim que eu consegui a pontuação aqui necessária para sacar eu volto no canal e faço o saque ao vivo e mostra a prova de pagamento para vocês lá no Instagram tá depois eu volto aqui no canal e mostra a prova de pagamento como é que faz para baixar o aplicativo o link dele tá aqui no comentário fixado tá escrito baixo app aqui clica no link azul você vai lá para o meu site chegando lá no site você vai ter um texto né explicando como é que funciona o aplicativo com dicas para você ganhar dinheiro dentro dele né outras dicas e também dicas para você ganhar dinheiro em outros aplicativos que eu já trouxe aqui no canal então dá uma lidinha lá nesse texto também fechou e lá no finalzinho da página vai ter o botãozinho para você poder baixar o aplicativo então quem gostou é só fazer o download o link tá aí no comentário fixado tá agora tá aparecendo salve da galerinha chega cedo o canal para ganhar salve tem que ser inscrito tem que conhecer uma das primeiras pessoas a comentar se você não gostou do aplicativo não tem problema não precisa baixar vou deixar dois videozinhos aqui para você conferir aí tá conhecer outros aplicativos e poder ganhar dinheiro com eles também e agora eu vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui